Vem, vamos fazer o Senhor aqui, nosso Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nosso Senhor. Salve a Maria Igreja, uma graça e a paz. Pode se assentar, amados. Quando o pastor Levi faz algum comentário, como ora pelas ofertas de Cristo, ele faz algum comentário no início de Seres de Mística. Eu me lembro, pastor, um dos seus testemunhos, onde ele disse que ele com a esposa, a pastora José Fina, que eu a conheço também, disse que ela falou que precisa pegar o seu dinheiro, não, lá, eu não vou ficar com muito dinheiro aqui em casa, eu estou no banco mesmo, olha que beijo, né? Então, assim, pastor, em nome de Jesus, eu tenho as orações para que chegue um dia, assim, também, viu? Confessa, perante a igreja, né? Deixar lá no banco, senão vai ficar com muito dinheiro aqui em casa. E, amados, e está aí, né, um exemplo vivo de como nós temos que agir para poder chegar a tal situação, né? Não tem como, não tem outro caminho, a não ser desinistro e ofertante na garota do Senhor. e também me veio à memória, um desses cultos, né? Acho que foi o culto quando veio o coral, se eu não me engano, mas teve um irmão que trouxe a mensagem, o nome, eu esqueci, é isso? com o Zóquer, o Zóquer, justamente, até ele adicionei lá na rede social. E o Zóquer, ele fez um comentário aqui sobre o seu pai, parece que havia comentado com ele de a insanidade, o que que vem a ser insanidade. E é um termo bastante usado na na área de dependência química, né? E nada de doença, que a insanidade é uma doença, né? Mas o que que vem a ser a definição mais simples de insanidade? É você fazer as mesmas coisas querendo obter um resultado diferente. Insano! E por que nesse comentário agora? Poxa, se nós estamos aí com dificuldades, né? Ah, mas não sobrou! Ah, mas nem isso, aquilo! Não! E vem e acaba, né? É... querendo você controlar o dízimo, e as coisas não estão mais a acontecer, mude! Mude! E sempre os mesmos resultados, sempre as mesmas dificuldades, procure fazer, como está sendo orientado, que com certeza será uma atitude de sanidade sua, mudas as atitudes, para que também os resultados possam ser mudados. Estão entendendo? Amém? Em nome de Jesus! Muito bem! Fiquei feliz, o pastor me convidou para trazer uma mensagem, eu falei, pastor, né? Vamos deixar ele, um pouquinho mais na frente das campanhas e tal, vai lá, com as orientações suas, com os seus ensinos, não, não, pode deixar comigo, vai lá, traz a mensagem, amém! Ainda bem preparado, né? que ele falou comigo também, domingo, se não me engano, e a gente se compreende de qualquer jeito, procura sempre subir aqui com o alto de Deus, para a vida de cada um com vocês, e em nome de Jesus. Muito bem! Ata a sua vida! Segunda Crônicas, capítulo 24, Segunda Crônicas, capítulo 24, estamos aqui na campanha, né? Campanha abençoada, a oração que vai no contrato, meu Deus, 2018, né? O ano da bênção, né? Da graça, de Deus, na nossa vida. Então, amados, a gente, é, somos um povo tremendamente abençoados, cada situação, eu procuro ver, né? E começo a imaginar, falo, poxa, estamos aqui adorando ao Senhor, os louvores, né? De repente, ressuscita-me, né? É, remove a minha pedra, por cima pelo nome, ressuscita-me, acho que cada um de nós, que aqui hoje estamos, temos um entendimento, uma compreensão, acerca dessas palavras, mas se você chegar aí, fora, para uma pessoa que, não tem o conhecimento, e falar, pô, ressuscita-me, remove a minha pedra, pô, remove a sua pedra, pô, esse cara tá louco, né? Esse cara que ressuscitou vivo, como que pode ressuscitar? Ah, mas essa pedra que tá aí, e tá, tá, no pano, o seu tubo, mas ainda, né? Ele vai estar assustando as pessoas, e de repente, amarmos Deus, já nos deu a graça, já nos deu a sabedoria, para poder entender, tá, esse ensinamento, tão importante, é se ressuscitar, que é esse nascente novo, que é, você estar, hoje aqui, procurando receber algo de Deus, um alimento, um alimento, como foi mencionado aqui, já também, um alimento, que esse, alimento, que você não enxerga, mas que será, bem só para a sua vida, porque o que se enxerga, é passageiro, mas o que não se enxerga, esse que será para a eternidade, e que é isso, que nós estamos aqui, amados, a caminho da eternidade, amém? Muito bem, você que abriu, livro de 2ª Câmara, capítulo 24, mesmo acertado, diz assim, a palavra do Senhor, a partir do verso 1º, tinha Joás, sete anos de idade, quando começou a reinar, e quarenta anos, reinou em Jerusalém, era o nome de sua mãe, Zíbia, e Bezeba, fez com Joás, o que era reto, perante o Senhor, todos os dias, o sacerdote, de Joiada, tomou em Joiada, duas mulheres, e gerou filhos e filhas, depois disto, resolveu Joás, restaurar a casa do Senhor, reuniu os sacerdotes, e os levitas, e lhes disse, sai pelas cidades de Judá, e levantai dinheiro, e todo Israel, para reparares, a casa do vosso Deus, de Amém, e vós, apressai-vos disto, porém, os levitas, não se apressaram, mandou o rei, chamar a Joiada, o chefe, e perguntou, por que não requereste, dos levitas, que trouxessem de Judá, e de Jerusalém, o imposto, que Moisés, serve do Senhor, pôs, sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho, por que a perversa, a Taliá, e seus, filhos, arruinaram a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas, da casa do Senhor, no serviço de Baal, e diz, Teó, o rei, ordem, e fizeram um cofre, e puseram do lado de fora, a porta da casa do Senhor, publicou-se, em Judá, e em Jerusalém, que trouxessem, ao Senhor, o imposto de Moisés, certo que Deus, havia posto sobre Israel, no deserto, então, todos os príncipes, e todo o povo, se alegraram, e trouxeram o imposto, e o lançaram no cofre, até acabar a obra, quando o cofre, era levado, por intermédio dos levitas, a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha a escrava, o escrivão, do rei, e o comissário, dos seus sacerdotes, esvaziavam, tomavam-no, e levavam-no, de novo, ao seu lugar, assim faziam, dia após dia, juntavam dinheiro, e abundância, o qual o rei, e, de olhada, davam aos que dirigiam a obra, e tinham, a seu cargo, a casa do Senhor, contrataram pedreiros, e carpinteiros, para restaurarem a casa do Senhor, como também, os que trabalhavam com ferro, e em bronzo, para repararem, a casa do Senhor, o que tinham, o encargo da obra, trabalhavam, e a reparação, tinha bom êxito, com eles, restauraram a casa do Senhor, no seu próprio estado, e a consolidaram, tendo ele, acabado a obra, trouxeram o rei, e a joiada, o resto do dinheiro, do que fizeram, utensílios, para a casa do Senhor, objetos, para o ministério, e para o holocausto, as taças, e outros objetos, de ouro, e de prata, e continuamente, ofereceram o holocausto, na casa do Senhor, todos os dias, de joiada, envelheceu joiada, e morreu farto de dias, era de idade, de 130 anos, quando morreu, até aqui, se não, vamos ver um capítulo, todo mundo, é tremenda a história, não é? Amém, vamos começar essas horas, vamos curvar a nossa fonte, Deus, a tua palavra foi lida assim, continua falando conosco, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente, ó Pai, em nome de Jesus, declaramos mente de Cristo, mente do Senhor, em nome de Jesus, que todo o entendo, ó Deus, contrário a este culto, seja arrependido, e expulso, em nome de Jesus, ó Pai, que os seus anjos, possam, Deus, estar, trazendo, ó Deus, levando as nossas orações, os nossos pedidos, até a gratis, e que nada nos impeça, em nome de Jesus, fala conosco, continua falando conosco, ó Deus, que haja, uma palavra rei, para cada coração, que aqui está, nesta noite, é nosso pedido, em nome de Jesus, e a igreja amada, que concorda, de um amém, amém, muito importante, o amém, de vocês, né, ligamos no céu, e estamos ligados na terra, muito bem, Deus, graça a palavra, amados, um rei, né, sete anos, e, há uma responsabilidade, né, de repente, você vê uma criança, sete anos, quantos anos, um dia, eu não tenho, irmão, sete, aí, ó, a bênção de Deus, a idade do Diogo, o querido irmão Pedro, o irmão Sônia, né, que nós temos magia, de repente, já com uma responsabilidade, ele assumiu o trono, um reinado, uma cidade, né, e assim, foi feito, mas, é, não podemos deixar de dizer, que, além disso, havia um suporte por detrás, que suporte era esse? era justamente o sacerdote surreado, que estava dando todo o suporte, para Joás, o rei, ensinando, orientando, explicando a ele, como deveria fazer, como deveria fazer, e, amado, mesmo, buscando, também, conhecimento a respeito dessa história, é, apareceu, aqui no verso, de número, vou procurar, isso é bem rápido, amado, é, essa, no verso de número 7, porque a perversa, a Thalia, e seus filhos, darruinado a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas, a casa do Senhor, no serviço de Baralins, Baralins, para que você possa entender, amado, são, é, as imagens, né, são, os, 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 que era, né, a imagem, o demônio, de adoração, para aqueles que não conheciam a Deus, e justamente o que essa, a Thalia fazia, né, e ela já vem, é, ela era mãe, do antigo, rei, e sucedeu, Joás, e nessa, ela, queria, na verdade, ela, 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 a reger, tá, esse cara, durante seis anos, e durante esses seis anos, olha que interessante, Joás, tinha um, ano de idade, e orientado por Deus, já, é, Joás, separou, Joás, por quê? Porque queria o matar, porque ele era o outro descendente, para poder reinar, descendente de Davi, para poder reinar, e era o propósito de Deus, e ele ficou escondido em o quê? Já cresceu, sendo orientado, como um sacerdote, orientado, acerca das coisas de Deus, e olha que interessante, quando ele é subvenenado, ele estava sendo pequeno, e mesmo que fosse influenciado, vai ver aí uma criança, não, não quer, não vai fazer, não vai fazer, não, quero fazer, não quero fazer, e ele já sabia também, dentro, dentro da idade, o que era uma autoridade, o que era, não, não quero fazer, não tinha uma ligação de nada, se não, não seria escrito, se não, a palavra de Deus, se não, zoiada, resolveu, reformado, o tempo, o Senhor, não teria problema nenhum, mas não, foi o pequeno, e o joás, olha que tremendo, olha que ensinamento, que Deus não nos deixa, através dessa palavra, e ali ele foi, e essa mulher, como ela já queria fazer tudo, não é que era, Deus, eu fui mensalizar, a respeito dela, mais ou menos assim, ela era filha de Acabe, rei de Israel, e de Jezabel, vai vendo, a genealogia, dessa talinha, com Jeruão, casou com Jeruão, rei de Judá, e de Jeusafá, com esse casamento, procurou-se por fim, aos conflitos, e conseguiram uma união, entre os reis de Judá, ela tornou-se regente, no reino de Judá, durante seis anos, sucedendo após a morte, de seu filho, Acasias, segundo algumas cronologias, na realidade, Natalia não foi rainha, não, rainha do reino de Judá, mas uma regente do reino, como já falei, o texto, deixa bem claro, que ela não foi, contada como rainha, promovia o culto, de Baal, da mesma forma, que se estabelecer a sua mãe, havia feito anteriormente, no reino de Saegas, essa tudo fez com Natalia, foi sondeada pelo povo, e pelos sacerdotes, então, a gente vê, aí a história, dessa tarde, da libra, e acabou morrendo, acabou morrendo, odiada pelo povo, odiada pelos sacerdotes, e, Joás, pode ter o seu reinado, tranquilo, podemos dizer assim, e, vemos aqui, no verso do número 10, então, todos os príncipes, e todo o povo, se alegravam, trouxeram de um posto, e ouro, lançaram no cofre, até acabaram, começaram a ter a liberalidade, ligarmos, liberalidade, e, no verso do número 11, quando o cofre, era levado, por intermédio de levitas, com a comissão real, veio-se, que havia muito dinheiro, e, esse irmão do reino, com o ensaio dos sacerdotes, eles faziam, se tornavam, e levavam de novo, no seu lugar, assim, faziam dia após dia, juntaram dinheiro, amados, no tempo, eles não há o propósito, eu tenho certeza, que não há o propósito, o pastor de vir, nosso pastor, de ter, de acumular, riqueza, de ter, um copo, como a gente já viu, algumas reportagens, aí, que entraram na igreja, levaram o copo, da igreja, assim, não, é a obra, é a casa do Senhor, o objetivo, nosso aqui, é que vocês, amem essa obra, amem essa casa, vocês estão entendendo, amém, amem, vamos estar juntos, vamos comprar a casa, pastor, e aí, como que está, é um saco de cimento, é meio saco de cimento, amém, 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 em nome de Jesus, para a honra de Deus, não é para o pastor, não é para a família dele, é para Jesus, e quando a gente vê que Deus está no negócio, as coisas começam a se multiplicar, com tantas passagens que a gente já conhece, é pão, é peixe, é tudo, quando nós entramos, mesmo, de coração, sem interesse, as coisas, Deus se agrada, e fala assim, não, eu vou alençoar, para ele entender o propósito, eu vou colocar isso na mão dele, e como, a gente vê, já ouvi aquele salgado, pelo nosso pastor, diz, chega aí, e comentar, olha, vocês estão bem? Então, eu estou bem também, amém, 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 então é isso, às vezes, faz um texto tremendo, para ver a nossa, e bem, para ver a nossa alegria, para ver a nossa felicidade, e muito bem, e aqui, fartura, né, Deus, vem, abençoa, abre, e as anelas do céu, e as coisas começam a acontecer, e tudo, amados, que é o principal, porque às vezes, a gente não entendendo, mas tudo orientado pelo sacerdote, o pequeno rei orientado pelo sacerdote, amém, amém, então, que tenhamos essa convenção, temos esse entendimento, não é, essa orientação, o pastor, vem, nos dá, para ter certeza, ele é o anjo, Deus vai honrar, orientação, mesmo as vezes, a gente fala, você aqui, que ele orientou, né, da cató, vai e passa, vai e passa, que você será abençoado, de Deus, na direção, aleluia, glória a Jesus, amém, amém, e fica aqui essa palavra, né, de ensinamento, e trazendo, por essa campanha, também, fui fazer uma pesquisa, seguinte, de contrato, o contrato é esse, Deus falou com o pastor Levi, o glória a Deus, o rei, né, a oração, que faz um contrato com Deus, né, e de repente, eles são os peitos de surpresa, assim, mas eu creio, um homem de Deus, está aqui, direcionado, porque Deus falou, ele disse que devemos fazer, e eu estou aqui, para auxiliar, e ele sabe muito bem disso, da melhor forma, fiz lá, pastor, eu me liguei assim, e tal, lá, e vamos, e, quem estiver fazendo, será assim, tremendamente abençoado, em nome de Jesus, do calmo e glória, e tudo bem, vamos correr, que o tempo não para, contrato, a palavrinha é essa, e o que significa, ah, que é o efeito de contratar, pacto entre duas ou mais pessoas, então eu falei, pacto, ah, essa palavra aí, ela se encaixa bem, né, contrato, pacto, tá, e o que que vem a ser pacto, vamos lá também, daí vem aqui, né, substantivo, masculino, tal, 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 ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas, ajuste, essa palavra se encaixa bem, também, né, então vamos lá, contrato, pacto, ajuste, e quando a gente se fala em ajuste, amados, é algo que não está fora, algo que precisa se encaixar, algo que não está encaixando, e dentro de um contexto, dentro de trabalho, de profissão, podemos dizer assim, é, era ajuste, até o mesmo, que eram metais, que você, é, que você fazia, determinada peça, que precisava compor uma outra peça, que precisava de ajuste, daí você ia pegar água lima, outras máquinas, que tinha a, a planha, a retífica, a fresa, e por aí afora, fazíamos ajuste, para que aquela peça, encaixasse, naquele todo, naquela máquina, amém, tá, ajuste, então, contrato, pacto, ajuste, e esse ajuste, a do efeito de ajuste, como já mencionei, e aqui, atitude de integração, integração, isso é uma tensão, também, para um dicionário, eu, eu que pego, tá, amado, em qualquer dicionário, você pode controlar, dessa mesma forma, atitude de integração, daí eu vi, também, integração, incorporação, de um elemento, num bom som, e eu substituo, esse elemento, por um indivíduo, se não vai ter problema algum, vocês vão entender, eu substituo, esse aparato, por nós, por filho, de Deus, o coração, e o filho de Deus, num conjunto, que conjunto é esse, conjunto, que se chama, reino dos céus, integração, quando, me veio essa palavra, a primeira vez, que veio também, são as empresas, né, que hoje, hábito, é comum, e você, vai entrar, num determinado trabalho, você já entra, e seja, há muitos anos, conhecido, aplicado, você passa, por uma integração, para conhecer, os hábitos, do sistema, de segurança, os equipamentos, que devem ser usados, para cada função, que você vai desempenhar, enfim, você tem um treinamento, antes de, exercer, aquela profissão, aquela função, pela qual, você está sendo admitido, admitido, né, você passa, para essa integração, e de repente, mas Deus, o que tem a ver, conosco, com essa palavra, é justamente, a nossa vida, em Apocalipse, capítulo 21, Aleluia, Glória a Jesus, Apocalipse 21, a partir do verso 1, diz assim, vi novo céu, e uma nova terra, pois o primeiro céu, e a primeira terra, passaram, e o mar já não existe, vi também, a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada com o noivo, adornada, para o seu esposo, então, ouviu, grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo, de Deus, com os homens, Deus habitará com eles, eles serão, povos de Deus, e Deus mesmo, estará com eles, eles enxugará, nos olhos, toda lágrima, e a morte, já, não existirá, já não, haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, se passaram, e aquele que está, sentado no trono, diz, que faça nova, todas as coisas, e apresentou, escreve, porque, essas palavras, são fiéis, e verdadeiras, até aqui, amados, essa nova Jerusalém, esse é o treinamento, que Deus está nos dando, por isso, se faz, essa necessidade, desse contrato, com Deus, e as vezes, a gente sempre tem, que o contrato, vocês viram lá, contrato, pacto, pacto, integração, pacto, enfim, tudo interligado, para um único objetivo, que é, levarmos, a pátria celestial, amém, privilégio, de povo, privilégio seu, e não permita, que esse privilégio, se perdoar, em nome de Jesus, amém, que essa palavra, fique no teu coração, esta noite, amém.